Três menores de idade, todos com 17 anos, quase o mesmo número de passagens pela polícia. Dois, um, cinco, sete, dois portes, uma ameaça, três, 180, três, 311, dois tráfico. Onze, quatorze passagens, se eu não me engano. É isso mesmo? Isso mesmo. Segundo a Polícia Militar de Goianira, o trio fez cerca de 15 assaltos na cidade, entre eles, um arrastão em um posto de gasolina. Esse rapaz foi uma das vítimas. Ele não quer mostrar o rosto. Estava voltando do trabalho, um veículo parou na esquina e aí eu continuei andando. Mais pra frente, tinha um... do mato saiu o meliante, né? E aí, já tinha tomado os pertences de uma vítima e eu encontrei ele já com a arma na mão na rua. Aí ele pediu o celular, pediu a carteira, aí eu passei. Quando a polícia descobriu o paradeiro de um dos menores, iniciou um acompanhamento de carro. Isso porque ele estava nesse veículo que, inclusive, foi roubado em setembro do ano passado. A gente percebe várias marcas de tiro porque houve um confronto. Tem uma aqui atrás, tem também mais duas aqui, mais outra, aqui mais uma e aqui do lado também. Foi um acompanhamento que durou 12 quilômetros, começou na cidade de Goianira e foi até o município de Trindade. O assaltante que estava no veículo estava armado com essa pistola 9mm, que é uma arma que tem registro de furto da Marinha do Brasil. Depois que foi feita a apreensão desse menor, os policiais encontraram todo o restante do material. Esse acompanhamento veio disparar contra a equipe, contra a pistola 9mm. A gente fez a prisão desse indivíduo e ele levou a gente à casa de outros comparsas dele, onde foram encontradas essas drogas, essas munições. Foram disparados de dentro do carro pelo menos cinco tiros contra os policiais. No confronto, uma mulher que fazia parte do grupo de assaltantes foi baleada. Flávia Laís Silva dos Santos, de 23 anos, levou um tiro na perna e foi levada para o UGOL em estado grave. A mulher teve que ficar algemada na cama do hospital enquanto recebia atendimento. Os policiais, com o apoio da equipe tático de Goianira, conseguiram apreender os três menores e apreenderam também todo esse material. Cerca de 10 quilos de droga, vários celulares roubados, joias e a arma com uma caixa de munições. Um deles confessou aos policiais que tem envolvimento com uma facção criminosa comandada de dentro da cadeia. Ele informou para a gente e no celular dele também consta que esse carro seria entregue, seria entregue para um indivíduo que provavelmente seria membro do PCC.